Olá amigos, olá irmãos, aqui é o doutor Alessandro Lobato, Romanos capítulo 5 versículo 1º Justificado pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Só Ele é o caminho, a verdade e a vida Amigos, eu venho aqui trazer uma informação a título de utilidade pública Em relação aos testes, aos testes feitos para detectar a presença do coronavírus O que chama a atenção é que está havendo muitos testes falso negativos Vou repetir, falso negativo, a pessoa faz o teste e o teste dá negativo E aí atrapalha e confunde o tratamento Porque a pessoa acredita que não tem, afinal de contas ela fez um teste Então isso está chamando muita atenção Isso aqui é uma opinião particular minha Que estou na frente de combate ao coronavírus aqui na cidade de Garapé-Miri Então veja bem, eu estou aqui com um jovem do meu lado Em que a mãe dele foi fazer o teste Ela se sentiu mal e foi fazer o exame para coronavírus A sua mãe fez o exame quando, irmão? Ela fez ontem o exame e deu negativo E aí a gente não ficou muito confiando Vimos fazer o exame, a tomografia, né? Então veja bem, ela fez o exame ontem Hoje é dia 30 de março, são 9 horas e 30 minutos da manhã Ela fez o teste ontem, deu negativo Mas eles por iniciativa própria vieram fazer uma tomografia Veja bem, teste negativo A pessoa não está com a doença Não, não Olha o resultado dessa tomografia Então essa tomografia aqui mostra mais de 75% de comprometimento do pulmão Então veja bem, se essa pessoa vai para casa Um teste negativo e vai para casa Inevitavelmente Eles seriam surpreendidos Mas veja bem Eu percebo que os testes para detecção de anticorpos Como IgM IgG Eles levam algum tempo Para mostrar se a pessoa tem ou não a doença Esses testes que são colhidos pelo dedo Enfim Mas se você for só fazer o teste Eu, a minha opinião Eu indico para os meus pacientes Eu nem recebo alguns outros exames Porque tem muitos que só vão dar a infecção lá na frente Porque tem um tempo para produzir anticorpos Mas o teste que é colhido com o suave Aquele cotonete que colhe da garganta E colhe do nariz É o suave nasofaringeo Este sim é bom e é confiável Mas estes outros Eles não servem para detectar O processo agudo Se você está hoje com a doença Não serve Então A minha opinião Minha Doutor Alessandro Se você tiver que fazer um teste Opte por fazer O exame da nasofaringe Aquele que é colhido da garganta Ou do nariz Isso é para que todos sejam bem sucedidos Em nome de Jesus Doutor Alessandro Doutor Alessandro